E agora nós vamos falar sobre telefonia. Quem já não se aborreceu com o valor cobrado pelas operadoras ou teve algum outro tipo de dor de cabeça? Pois é, com o objetivo de apurar falhas nas prestações de serviço no Estado, a Assembleia Legislativa instalou uma CPI e o Ministério Público assinou um termo de conduta com as quatro empresas de telefonia que atuam no Estado. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a promotora de justiça, doutora Sandra Lengruber. Doutora Sandra, boa tarde, bem-vinda aqui ao Hora News. Boa tarde, o Ministério Público que agradece. Doutora Sandra, o que prevê esse termo? Muito bem, esse termo de ajuste de conduta, ele trata de compromissos, na verdade é um termo de compromisso, então ele trata de compromissos com as operadoras no que tange ao relacionamento e atendimento do consumidor. Então, nesse sentido, eu posso destacar alguns desses compromissos, o principal deles a gente entende que é a divulgação do mapa de cobertura de cada uma dessas empresas, nós temos inúmeras reclamações de consumidores, por exemplo, que contrataram o serviço em um local onde não há cobertura e que isso não foi informado a ele. Então, essa divulgação do mapa para os consumidores que já contrataram e a entrega do mapa para os novos consumidores, nós consideramos fundamental em razão do cumprimento desse dever de informação pelas empresas. Então, é um problema constatado a falta de informação da parte da empresa para com o consumidor. Exatamente. Então, nesse sentido, foi importante colocar esse compromisso para que fique claro para o consumidor se a área dele tem cobertura, que ele possa até fazer a opção, se for o caso, onde ele reside não tem cobertura, mas onde ele trabalha tem, para ele poder estar plenamente consciente do que está contratado e do que não está. E optar também pela melhor operadora que vai atender o consumidor, né, doutora Sandra? Exatamente. E um outro ponto que a gente destaca também nesse termo é um mutirão que vai ser realizado do dia 1º até o dia 18 de abril. Vai haver uma ampla divulgação na segunda quinzena de março, também para atender os problemas que já existem dos consumidores, das operadoras. Vai ser divulgado em vários municípios do estado, no norte, no sul, Guarapari, Venda Nova também. E a gente considera muito importante também. E a gente vai voltar a falar nesse assunto também e acompanhar também o que é muito importante porque é um serviço para a população, né, que se queixa sempre e ao longo do ano. Agora, o Ministério Público tem algum levantamento desses principais problemas que as pessoas têm aqui no estado? A senhora falou dessa questão do mapa que as empresas não fornecem. Agora, a questão de problema do consumidor, que ele chega lá e relata. Tá. A gente tem que destacar, primeiro, que o ranking nacional e no estado de reclamações nos PROCONs é o tema telefonia. Então, tem uma importância enorme, é uma mobilização nacional para se discutir esse tema. Além disso, quando a gente acompanha esses dados dos PROCONs, a gente verifica dois temas mais reclamados que são cobranças indevidas e descumprimento de contrato. Então, a gente tem uma preocupação com essas duas questões. E, além disso, existe um terceiro problema que não é tão reclamado. A gente, inclusive, agora solicita ao consumidor que encaminhe essas demandas que diz respeito, a gente denomina, tecnicamente, a qualidade na prestação do serviço, mas que, popularmente, é a questão do sinal, queda, bloqueio, que é uma preocupação muito grande, que não foi contemplada nesse primeiro compromisso e que agora tem que ser tratada diretamente. Doutora Sandra, quem é a campeã? Telefonia fixa ou a móvel? A gente verifica a migração dos consumidores da telefonia fixa para móvel, cada vez mais comum. Então, diante disso, diante do aumento desses consumidores da telefonia móvel, a gente brinca que havia uma estatística que eram dois chips por pessoa, isso já há uns três anos, acredito que agora já esteja diferente. Então, em razão dessa migração, os problemas também estão migrando da fixa para móvel. Então, quer dizer, a telefonia móvel, ela é ainda campeã de todo o ranking, mas está acontecendo também, vocês já estão notando uma diferença aí na migração dos problemas. Exatamente, e junto com isso, dos serviços que também, novos, que são oferecidos, que é o acesso à internet, tanto no celular quanto residencial. Agora, doutora Sandra, esse mês, em março, a previsão é que as ligações locais interurbanas feitas de telefone fixo para telefone celular fiquem 13% mais baratas para o usuário. Isso divulgado pela Anatel e isso é uma boa notícia para o consumidor, já é reflexo de todo esse empenho, esse trabalho de fiscalização? A gente entende que esteja havendo uma sensibilização da agência da Anatel em razão desse ranking nacional que eu pontuei, em razão também das movimentações em todos os estados, das CPIs que foram também criadas em grande número de estados, dos órgãos de defesa do consumidor também se mobilizando para resolver esses problemas. Então, a gente verifica uma sensibilização da agência que também tem editado resoluções, normas, também visando a garantir essa defesa do consumidor. É um trabalho em parceria, doutora Sandra? É um trabalho em parceria e precisa ser em parceria. As reclamações que chegam são muitas, são complexas, tem que haver essa união de forças. Nós já estamos trabalhando, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o PROCON, agora se juntando à Anatel, temos o acesso ao trabalho constante com a Delegacia do Consumidor. Então, estamos organizando esse trabalho para que a gente possa apresentar um resultado concreto para a população capixaba. Agora, além de poder denunciar, ir lá, reclamar, registrar o problema no PROCON, existe também algum canal do Ministério Público Estadual direto com o consumidor, com a população, que queira se queixar ou fazer alguma denúncia, doutora Sandra? Claro, é importante que a gente divulgue. Primeiramente, o telefone 127, que é o que se fala diretamente com essas denúncias. A gente também costuma indicar o site do Ministério Público, www.mps.gov.br. Tem um link da ouvidoria, inclusive pode ser feita a denúncia anônima. E a gente tem disponibilizado também o e-mail do Centro de Apoio do Consumidor, que é o cadc.gov.br. Então, fica aí as orientações, a dica da doutora Sandra e todo esse trabalho para poder ajudar a população nessa luta, nessa briga com a telefonia, né, doutora Sandra? Sim. Muito obrigada pela presença da senhora aqui hoje no Hora News Espírito Santo. A gente agradece mais uma vez. Boa tarde. A demolição de três pavimentos do prédio que fica na Rota dos Aviões em Vitória trouxe tranquilidade para os vizinhos. Esse assunto você confere a seguir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho